Desde que o ser humano se tornou consciente, ele entendeu que existe um deus. O ser humano usou a sua lógica e certamente viu os indícios de que uma entidade superior criou o universo e tudo que existe nele. Mas o ser humano também chegou à conclusão de que o preenchimento labial, os digital influencers e as lentes de contato coloridas eram boa ideia. Então, só pra vocês entenderem o nível do intelecto do ser humano, Há centenas de anos, um cara olhou pra uma ostra que ele achou do mar e pensou, Eu vou botar isso na minha boca. É tarde demais, ó Taranis, deus do trovão da Galiléia. Em poucos minutos, toda a megalópolis vil será destruída e dará lugar ao meu novo reino maligno. Rápido, Taranis, a torre, ela é um catalisador do poder dele. Você precisa destruí-la agora, senão dezenas de pessoas vão morrer. Só com a onda de energia que a torre vai emanar. Maravilha, mas com os raios? É, com os raios, Taranis. Sim, sim, claro. Mas quando você diz dezenas, seriam quantas, mais ou menos? Não entendi, tá de sacanagem? Não, não, eu só tô fazendo as contas aqui de cabeça pra saber a relação custo-benefício do negócio dos raios. Mas ok, vamos fazer isso então, vamos nessa! Custo-benefício do quê? O que tá vendo, Taranis? Alô, Stuart? Oi? Então, vamos precisar de uns cinco ou seis. Se tiver alguma virgem, pode ser uma boa, tá? Não, não, pra agora mesmo. Peraí, Taranis, o que você tá fazendo? Ah, a coisa dos raios. Não, você tá no telefone ao invés de fazer as coisas do raio que eu te falei pra fazer. É, isso mesmo. A coisa dos raios, dos sacrifícios humanos, essa coisa toda. Sacrifícios humanos? Oh, 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 não, peraí, do que você tá falando? Peraí, peraí, você vai fazer isso mesmo? É sério? Você deve ser o cara mais inteligente e culto de todo o planeta. Sabe como construir uma usina nuclear com quatro caixas de fósforo, barbante e cola branca, mas não sabe de onde vêm os meus poderes? Aí, eu achei que essa coisa de sacrifício humano fosse lenda. É claro que é lenda. Só que um deus do trovão semi-luna à sua frente também é uma lenda. E aqui nós estamos. Você quer ou não a coisa dos raios? Não tem jeito de ter os raios sem sacrificar alguém. Não, você acha que eu também não queria? Mas, infelizmente, é assim que funciona. Mas, olha, ainda estamos no lucro. Sacrificar seis pessoas para salvar umas dezenas ainda tá valendo, não? Mas não é assim, Taranis. A gente não pode matar ninguém. Esse é o objetivo aqui. Você quer dizer que não pode matar mais ninguém. É isso que você quer dizer, não é? Ai, merda. Eu achei que vocês soubessem. O sacrifício está implícito na coisa de ser um deus galês. O que vocês achavam? Que eu pedia dízimo pra galera? Eu não acredito que a gente não consegue ter a porra de um deus que não precisa matar um monte de gente pra usar seus poderes. Bom, é isso aí, galera. Esse é Dionísio, um primo meu. Se vocês fizerem uma boa festa com um bacanal considerável de pelo menos 15 a 16 pessoas em homenagem a ele, dá pra usar os poderes dele, sem sacrifício humano nenhum. Sei. E qual é o poder dele? Vinho. Eu possais aparecer de zeus com seis barris do mais nobre vinho, na verdade, sete, se vocês arrumarem um ruivo bem peludo em uma jacuzzi. Mas se existe luz, também existe escuridão. Se existe deus, existe o filme do Esquadrão Suicida. E quem pode ter feito esse filme? Só pode ter sido o Coisa Ruim. O Capeta. Você pode até não acreditar no diabo, mas ele acredita em você. Eu sou o Zaratus, Lorde Demoníaco da Vincância. Quem ouça me invocar? É, acho que fui eu. Você? Isso é sério? Você tava cozinhando e invocou o Lorde do Inferno? É uma receita nova e eu não cozinho muito bem. Eu vi na TV e achei que ia ser fácil. Hum, entendi. Normalmente quem me invoca é alguma escória da humanidade à beira da morte que faz um péssimo trato comigo. Então, possuo seu corpo, dou poderes, a gente faz coisas horríveis com um monte de gente e depois eu levo a alma dessa pessoa pro inferno pra sofrer por toda a eternidade. Isso te interessa? Por acaso tem outra opção aí? Agora que você me trouxe, eu não tenho como voltar sem levar ninguém. O máximo que eu posso fazer é ficar morando aqui e de repente arrumar um trabalho no Starbucks. Vai rolar não, meu contrato de aluguel não deixa nem ter cachorro. O nego é muito chato aqui. Como é que é esse lance da alma? Você vai usar muito couro, umas correntes penduradas, vai ter uma cabeça pegando fogo, uma moto turbinada e poderes demoníacos inimagináveis que irão tornar você um dos seres mais poderosos do mundo. É, acho que é melhor não, foi mal. Por quê? Por causa da parte demoníaca? Eu te perdi aí, né? Não, não, é que eu sou vegana. Não tem como usar couro, é complicado. Vem cá, você já ouviu falar em couro de jaca ou de cogumelo? Não sabia nem que tinha isso. Bom, tenta escolher pelo menos uma cor escura pra combinar com a moto demoníaca do inferno. Ah, eu não ando de moto. É muito ruim pro meio ambiente, sabe? Eu tenho patins, é mais eco-friendly. Não pode ser. E quando você tem que ir longe? Aí eu vou de ônibus. No máximo eu pego um Uber ou um 99 quando eu preciso mesmo. Mas aí eu planto uma árvore pra compensar, né? Como é que vai plantar árvore enquanto tá estripando as pessoas na rua e arrancando cabeças abordidas? Você pelo menos tem alguma arma maligna? Spray de pimenta serve? Você faz o quê da vida? Eu trabalho numa ONG. Pafletando, coisa e tal. E você tem inimigos, uma família destruída, alguém que você queira matar ou se vingar? Ah, sei lá. Eu odeio o aquecimento global, o desperdício e quem mistura o lixo reciclável com o não reciclável. Entendi. E assim nas ruas de Megalópolis Vila, patinadora fantasma Vaca, o espírito da vingança se vinga daqueles que querem se vingar porque, na verdade, esse é um sentimento que apenas te corrói por dentro e não ajuda ninguém. Quando o mundo não tinha morrido ainda, 85% da população da Terra parecia concordar com a existência de um deus. Pelo menos um deus. Pois é, algumas pessoas acreditavam que tinha mais de um deus. Claro, por que não? Se você acredita que o homem foi feito do barro e que depois arrancaram uma costela dele e aí apareceu uma mulher, acreditar em dois ou três deuses não parece ser a parte difícil, não é? No alto da maior montanha de Megalópolis Vila vivem os Zodiac Men. Eles são super-heróis iguais a todos os outros, com a única diferença que eles só salvam mulheres menores de idade vestidas que colegial e que também chorem. Chorar é bem importante para a parte do salvamento. Zodiac Men, precisamos continuar a nossa missão. Só faltam mais duas batalhas, o que deve dar uns quatro meses. É, mas é que hoje está complicado para mim. Como assim complicado? Olha, me desculpa se nem todo mundo está com a lua em Saturno hoje. Meu dia está propenso a encontros inoportunos onde minhas oportunidades profissionais podem entrar em conflito com as possibilidades amorosas que a vida me reserva. Eu nem entendi o que você está falando, cara. Claro, por que você é um homem generoso e vibrante em seu idealismo. É uma pessoa em que você pode encontrar a ideia de calor, de radiação, de luz que costuma possuir consciência plana em si mesmo e pode vir ser autoritário e mandão. Ai, meu Deus, por que você tem que ser assim? Porque eu tenho uma forte ligação com as minhas origens. Eu adoro mergulhar fundo nos mistérios dos sentimentos e, por isso, eu ganho fama de emotivo. Não, eu estou falando... Por que tudo na sua vida tem que ser um drama? Ah, meu saco. Galera, eu só estou dizendo que não precisa de tanto drama. Fora as roupas feitas de ouro, o chororoso a cada soco que um dá e recebe... Ah, quer saber? Para mim já chega. Isso nem é de verdade, galera. É só horóscopo. É tipo cura pelas pedras. Retire o que disse. Retire o que disse agora. A gente vai de vilão em vilão e mete a porrada neles. Me explica o que tem de signo nisso. Você soca a cara das pessoas com uma simplicidade funcional que está sempre procurando se superar quando faz a cara de alguém virar um tomate de carne e é famoso por ter mania exagerada de limpeza e arrumação. Sim, exatamente. Eu sou exatamente assim. É? Bom, eu menti. Isso é para o signo de virgem. Meu Deus, eu sou exatamente assim. Ai, meu pegaso. Galera, ninguém. Ninguém é assim. Isso tudo é inventado. Só está falando isso porque você é um babaca rancoroso que acordou hoje e descobriu que sua mulher está te traindo com seu amigo do trabalho. Caramba, como é que você sabe disso? Buzzfeed. Saiu hoje e... Nossa, eles são bem específicos. E não é só o seu signo. Eles também têm um teste para saber qual seria o killer você seria se fosse um psicopata assassino. E assim os nossos Zodiac Men não fizeram muita coisa por causa de todo o drama e porque hoje o dia não está propício para decisões precipitadas e emocionalmente complicadas. Muita gente não acreditava em Deus, mas sim em uma raça que poderia ter criado as pirâmides no Egito Antigo. Será que eram alienígenas? Será que eram mutantes? Se eu tiver que escolher uma dessas histórias para acreditar, eu prefiro acreditar em Deus que rendeu para o mundo o filme do Mel Gibson e os clipes musicais do Henry Cristo. O que é que essa coisa de Deus egípcio trouxe para a gente? Só a merda daquele filme dos X-Men. Oh meu Deus, quem é você? Eu sou Armageddon. Eu sou o primeiro mutante. Eu nasci há mais de 5 mil anos e agora que eu acordei, eu vou destruir esse mundo. E por quê? Porque sim. Bom, nós somos os Ar-Men e não vamos permitir isso. Não tem nada que vocês possam fazer. Vou ressuscitar o meu exército milenar e logo, logo a sua cidade será tomada por uma centena de soldados. Peraí, uma centena de soldados? Uns 150, talvez 180. Depende do estado de preservação deles. Eles são basicamente múmias. Não parece muita coisa para um exército. Bom, é que naquela época a população mundial era de uns 2 milhões de pessoas. Era um número bem considerável. Sei, mas é que hoje em dia a gente está caminhando para 8 bilhões, então deu uma enfraquecida, né? Na verdade, tem mais gente morrendo de fome hoje em dia do que por guerra. Talvez não consiga o resultado que imagina. Sim, mas é exatamente para isso que servem as lanças e os arcos e flechas. Para esmagar totalmente o seu exército com a nossa superioridade e trazer muito mais morte e caos do que vocês já têm hoje. Por causa da superpopulação e fome. Puxa vida, eu não quero ser o cara que fica jogando balde de água fria, mas quantas pessoas você acha que esse grupo consegue matar com as flechas? Porque só esse ano morreram mais de 150 mil pessoas só por causa de armas de fogo aqui. 150 mil? Desculpa, eu não entendi. Vocês, por acaso, já estão em guerra? Não, não. Isso é coisa normal do dia a dia mesmo. Briga de trânsito, assalto, violência doméstica. Por isso que eu estou preocupado com esse seu plano. Acho que pode não ter muito resultado. Os tempos meio que mudaram. Tá sabendo? Estamos vivendo uma outra época. Ok. Bom, se os tempos mudaram, isso é um ponto a meu favor. Eu vou trazer doenças da antiguidade que a sua tecnologia e a sua medicina já devem ter eliminado há muito tempo como pólio, hepatite e sarampo. Sim, sim. Você tocou num ponto aí. Mas é que olha só que curioso. O pessoal hoje em dia não está mais acreditando muito nessa coisa de vacina. Então, por acaso, essas doenças aí já estão voltando de qualquer jeito. Eu não entendi. Bom, vamos lá. Nós inventamos as vacinas para evitar as doenças. Tá certo. E aí erradicamos centenas de doenças. Eu estou acompanhando. Mas tem alguns anos que uma galera achou que na verdade essas vacinas é que acabam trazendo as doenças. Ok, agora me perdi de novo. Ah, desculpa. Eu não sei nem o que dizer. Talvez se eu começasse a trazer ideias arcaicas das religiões milenares e totalmente fora da sua sociedade moderna para que os seus governantes possam usar... Não, tarde demais. Bom, é isso aí, galera. Você quer saber se Deus existe? A resposta é claro que sim. Agora, se você quiser saber como Ele é, isso vai depender do país que você nasceu e da época, é claro. Mas sim, claro que Ele existe. Bom, é isso aí, galera. Fica com Deus. A não ser que você esteja vendo isso em 2032. Em 2032, o mundo inteiro virou ateu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti